Prefeitura Prefeitura, Colônia dos Pescadores, Praia Central, Avenida Beira Mar Restaurante Bidnik, Agropecuária Souza, Supermercado Catarina Coteca da Barra Vamos lá Estamos aqui no centro Pá, velho Na Avenida Santa Catarina Supermercados Natan A Avenida Santa Catarina No hospital aqui dentro da porta Tem, né? Vamos lá. A esquerda aqui é a rodoviária. Vamos entrar ali para mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Do bom supermercado. Nós estamos aqui na rua dos professores. Vamos lá. 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 A direita é a Praia da Barra, já passamos ali, agora pra cá não viemos. Vou mostrar um pouquinho aqui. Olha que coisa, olha a restinga, como é cuidada. Respeito ao meio ambiente, isso é muito importante. Aqui muita gente não conhece a Barra Velha. Mas a partir do momento que conhecer, olha, eu vou dizer uma coisa, vai se surpreender. É uma cidade maravilhosa. É muito tempo que eu não venho pra cá e o povo aqui é muito bacana, muito atencioso, muito educado, muito prestativo. Porque eu notei muito. Então, se você vir pra cá não se arrependerá. Ali ó, você viu? Aqui é uma área de recuperação ambiental, pra vocês terem uma ideia. Aqui antigamente eu não tinha, não tinha canal, senão eu tinha mostrado pra vocês como era antigamente. Aqui atravessa muito, muitos animais silvestres, tatu, anta e por aí vai. Aí ó, lotes. Sinal de mil reais, parcelamos para autônomos sem burocracia. Três, quatro, meia, cinco, vinte e um, meia, meia, nove, um, três, três, sete e meia, meia, um. Um, barra velha. Isso é uma das imobiliárias, hein? Claro que deve ter mais. Até fiz questão de falar o telefone ali. Porque Às vezes você já quer vir pra um lugar como esse, um lugar tranquilo, um lugar sossegado. Se você tem do que ver, se você não tem, monta um negócio. E passa a ter. É que você tem todas as condições que você precisa. Serralheria e vidraçaria, barra velha. Vamos voltar aqui. É isso aí, amigos. Já deu pra ter uma ideia aqui da cidade de barra velha, né? Agora estamos retornando aqui. Vamos mostrar aqui o retorno, porque tem coisas que no retorno você vê. Eu tenho vídeo aí no canal de Itajaí, Itapema, Camburu, Joinville. Aqui de Santa Catarina, aqui de Santa Catarina, nessa região aqui. Mas em barra velha, não tinha. Mas em barra velha, não tinha. Compre seu lote. Entrada facilitada, parcelamos para autônomos. plantão de vendas. Plantão de vendas, 9987-6140, barra velha Santa Catarina. Que é um paraíso, gente. Aí você pode falar assim, ah, mas todo lugar que ele passa, ele fala que é um paraíso. Eu não sei o nome desse rio que nós passamos aqui do outro lado, mas é um rio muito bonito, é um rio... JTL, materiais de construção, 9640-9141, só ligar lá, e começar a construir no teu terreno ali aqui em barra velha, hein? Incrível que pareça que pertence tudo ao centro, pelo menos que eu vi na placa ali. Bombeiros, uma cidade muito estruturada. E aí tem apartamentos, vende-se. A opção tem bastante, condições de você comprar também tem, se você não tem condições, eles te dão. Então, só por favor. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Faz parte, infelizmente. Seria do verde. Seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo, né? O apartamento de visite ou decorado, central de vendas. Se inscreva no canal. Valeu, amigos. Vamos finalizar aqui. Um forte abraço a todos. Não esqueça aí de compartilhar esse vídeo aí, se você gostou da cidade. Para fortalecer o canal, né? Deixar teu joinha aí, teu like aí. Isso é muito importante, ajuda bastante. E venha conhecer Barra Velha, não vai se arrepender, não irá se arrepender. Nenhum lugar é tão longe que um dia você não possa voltar. O sol nasceu para todos. A sombra para quem merece. Valeu, 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 valeu. Nunca se esqueça. Deus é mais. Eu sou o Closney Olive e esse é o canal Com Você na Estrada. O Closney Olive e o Closney Olive e o Closney Olive e o Closney Olive. Verãozão, para você estacionar, não vi dificuldade não, viu? Às vezes tem que andar um pouquinho, né? Mas... Amigos e amigas, compartilha esse vídeo. Estamos chegando aqui na BR-101. Um forte abraço. Compartilhem o vídeo e esse canal aí, espalhem para os amigos aí. Rápido, amigas. Rápido, amigas. Tchau! E, amigas. Episália. Tchau, tchau.